O diagnóstico, ele é muito, desculpa, eu me lembro de muito forte. O diagnóstico, ele é muito, desculpa, eu me lembro de muito. A Elisângela ficou sabendo que tinha câncer, ia enfrentar o tratamento e retirar toda a mama. Mas não ficaria mutilada. Ela é paciente do Hospital Conceição de Porto Alegre, pioneiro no Brasil na reconstrução imediata da mama com prótese pelo SUS. Logo veio a notícia, a gente vai estragar, mas a gente vai arrumar. A gente vai te deixar bem bonita. Tu vai sair bonita daqui, não precisa se preocupar que tu não vai ficar sem a tua mama. A Beatriz, do grupo de apoio do hospital, também passou pela mesma situação. Eu digo assim, 50% do tratamento é tu receber o acolhimento. É saber que alguém já fez também o tratamento e que ele está passando bem, sabe? Que tu está passando bem. Há 20 anos, a reconstrução da mama é garantida por lei para as pacientes do SUS no Brasil. A equipe do doutor Pedrini cumpre irrestritamente esse direito e realiza em média 8 destas cirurgias por mês. Mas nem todos os hospitais têm seguido a legislação. O mais grave, mais de 60% dessas mulheres que não têm a sua reconstituição imediata, elas jamais o farão. Então, formando assim um verdadeiro exército de pessoas deprimidas, pessoas que perderam a autoestima. E muitas vezes perdendo o companheiro, perdendo isso, elas têm uma sobrevida, mesmo curada, mas assim com uma péssima qualidade de vida. Isso decorre dos serviços que realmente não cumprem a lei. A lei é muito clara. Toda mulher tem o direito da reconstituição imediata com uma ou duas próteses de silicone, no caso, tem que fazer a simetrização no mesmo ato da cirurgia. A Camila descobriu um tipo de câncer muito agressivo, aos 28 anos de idade. Ela retirou a glândula doente e fez a simetria das próteses nas duas mamas. A cirurgia, para mim, foi perfeita, foi muito tranquila. Meu seio ficou lindo, por mais que foi difícil retirar, porque eu não tenho filhos ainda. Então, é aquela ideia de que eu não vou poder amamentar, mas isso também não vai me possibilitar de ser mãe. E a recuperação foi muito tranquila. Como falei, ficou lindo os meus seios. A recuperação foi maravilhosa. Não tive nenhum problema com a minha prótese. Minha certeza é que, por mais que eu vou retirar a minha mama, eu vou continuar saindo daqui com os meus seios perfeitos e curada. Eu acho que o mais interessante é a mulher ter a ciência que ela vai estar curada. Não é só um seio, é a cura para a tua vida, para a gente continuar vivendo.